Fala pessoal, Carol aqui do blog MediarioFinanceiro.com, tudo bem com você? Eu espero que sim. O vídeo de hoje, na verdade, é uma atualização da conta de 100 dólares que nós estamos rentabilizando. Vocês falaram que queriam que eu continuasse, então estou dando sequência. Essa semana foi uma semana negativa para nós, então tive uma sequência de loss essa semana. Porém, ainda estamos 13 dólares e 71 positivos nessa conta, que é bom. E o que eu quero falar para você são 5 erros iniciantes que quase fizeram eu fechar no negativo essa conta. Então, quero te falar quais são eles e como você pode evitar. Bom, vamos lá, né? Vou tirar isso daqui. Um pouquinho. Para a gente começar o semanal. Essa aqui é basicamente uma aula sobre psicologia de trading, então são 5 dicas aí que você não deve fazer, tá? 5 coisas que você não deve fazer e depois eu vou te mostrar como você pode solucionar esse problema. Então, se você está com um problema de... Você é um ótimo analista técnico, você faz toda a sua análise no gráfico diário, só que no intraday tem aqueles dias que você não consegue performar bem, né? Não entende direito para onde o mercado está indo, mesmo assim decide operar e termina no loss. Então, esse vídeo é para você. Já deixa o seu like aí, se inscreva no canal para mostrar para mais pessoas, né? Para que o YouTube possa mostrar para mais pessoas esse vídeo. Eu acredito que seja o problema de... Se não for de todos os traders iniciantes, é da grande maioria, tá? Mas eu acredito que seja de todos. Então, vamos lá. 5 erros. Então, o primeiro erro que eu cometi ao longo dessa semana foi o meu ego. Você precisa entender que o seu ego é o inimigo. O que significa isso? Significa que você começa a tentar provar para as pessoas que você é bom, que você é um ótimo trader, que você tem profits, né? No longo prazo. E isso começa a te deixar ansioso, né? Enfim, você começa a ler o mercado de uma forma equivocada. Isso aconteceu comigo na semana passada. Então, eu vi outros traders lá em rede social, postando vários lucros lá, enfim. E daí eu entrava no gráfico e não estava conseguindo performar mesmo. Tendo feito a análise no diário, eu não conseguia performar. E ontem acabou que o preço foi no nosso alvo feito no 4 horas, né? Do euro dólar. E eu não consegui pegar esse trade porque eu estava mais preocupada em mostrar para as pessoas o que eu era capaz, né? Então, essa é uma dica para você. Não faça isso, tá? Siga o seu plano de trade, o seu gerenciamento, que vai dar tudo certo. É uma coisa psicológica mesmo. Isso acontece com todo mundo. Não é porque eu tenho 5 anos de experiência no mercado financeiro que não aconteça comigo, né? Aconteceu comigo na semana passada. Então, isso é muito importante. Você sempre se policiar, tá? Então, já bloqueei antes de você entrar numa operação ou algo assim. Já não veja Instagram, não veja YouTube de ninguém que esteja falando sobre determinado paro, determinado ativo, tá? Ou esteja postando lucros altos. Porque isso vai te dar gatilho para você entrar numa operação que na grande maioria das vezes vai te dar loss. Por quê? Por causa dessa competição, né? Por conta do seu ego. Então, vamos para o segundo, que é ficar de fora, né? O medo de ficar de fora. Ou, em inglês, fomo. Fear of missing out. Que é basicamente parecido, né? Com o primeiro. Que você fez toda a sua análise lá e, de repente, você mesmo tendo tido loss naquele dia, você começa a procurar a entrada para aquela determinada análise que você fez. Por quê? Porque se o preço for de madrugada no alvo que você tinha projetado e você não está naquele trade, você vai se arrepender, né? Você vai ficar extremamente chateado que você fez a análise, você fez o estudo e você está com medo de ficar de fora desse super impulso, né? Seja de alta ou de correção, que você pré-determinou. Então, isso também é bastante recorrente. De novo, siga seu plano de trade. Então, se pegou seu stop loss, você para e volta no dia seguinte com a cabeça fresca, tá? Não tenta procurar mais entradas, porque isso vai ocasionar mais loss para você e aí você, de repente, quebrou a sua conta. No meu caso, eu estou seguindo o gerenciamento de risco, mesmo assim, encerrei a semana no negativo, né? Como você pode ver lá, foram poucos, foram vários loss, mas a entrada, né? Os stops foram bem curtos, bem pequenos, então couberam mesmo assim no gerenciamento, tá? O terceiro é querer operar vários pares ao mesmo tempo. Então, eu estava fazendo a análise só no euro dólar e, de repente, eu olhei para o libra dólar e olhei para o bitcoin. E aí o resto é história, né? Então, percebi que você focar somente em um par, somente em um ativo, vai te fazer ter mais lucros aí ao longo do tempo do que você querer operar vários ativos, tá? Então, no meu caso, não deu muito certo. Vou até abrir de novo aqui para você ver. Então, olha só, estava no euro dólar e, de repente, eu fui para dólar australiano, depois libra dólar, depois euro dólar de novo, depois bitcoin, libra dólar, enfim, foram stops curtos, tá? Mas, mesmo assim, foi uma sequência de stops. Bom, então, continuando para a quarta dica, essa é a mais importante, evite operar depois de um desentendimento. Aí, seja com parente, namorada, namorado, enfim, tá? Evite operar depois que você tiver uma discussão ou depois que você tiver passado por algo, assim, impactante, né? Por exemplo, falecimento de um parente, enfim, evite entrar no mercado quando você estiver emocionalmente abalado. E a quinta dica que você precisa evitar é... Não respeitar o horário de notícias como IPC. Ah, por que que eu coloquei, por exemplo, o IPC e não payroll? Porque o IPC dos Estados Unidos é... Como que eu posso dizer? O IPC dos Estados Unidos, ele manda, né, no direcionamento do mercado. Ou seja, ele direciona o mercado de uma certa forma que, se você não estiver com o olho muito treinado, você é estopado. E, é claro, no momento daquela notícia, você sempre leva um estop maior do que você colocou, né? Por quê? Porque a corretora não consegue fechar automaticamente tantas ordens ao mesmo tempo, tá? Então, dá um certo delay na corretora e, por exemplo, você colocou um estop aqui de 2 dólares e você leva um estop de 6, né? Porque a corretora não conseguiu fechar a sua ordem. Isso aconteceu ontem, ó. Tivemos uma notícia do IPC dos Estados Unidos e o preço teve esse boom aqui. Dei duas ordens de venda, né? Porque o contexto estava vendedor pro LibraDollar, né? Acreditava que ele viria capturar liquidez aqui embaixo primeiro, antes de ir pro 61.8. Mas isso acabou não acontecendo. E foi estopada durante a notícia do IPC. Então, tome muito cuidado com notícias também. E é isso. Ó o cenário agora. Espero que você tire um print aí. Vou voltar... Para o Eurodólar em uma hora. Análise de contexto, né? Então, preço... Capturou aqui, veio buscar esse imbalance. Então, o que eu vou fazer? Aguardar em um tempo gráfico menor esse preço corrigir, né? Já está corrigindo. Pode ser que entre as nove da manhã também o preço venha capturar liquidez aqui em cima, antes de cair. O nosso alvo está aqui. Está aqui no 106.937, tá? Então, esse é o meu alvo. Caso o preço corrija aqui entre as nove e dez e meia, né? Que vamos ter outras notícias também. Se eu não me engano, são vendas no varejo. Se eu não me engano. Não lembro direito, mas é uma notícia às dez e meia. É super impactante para o mercado também do dólar, tá? Então, vamos ficar atentos. E é isso. Um abraço. Até o próximo vídeo. E tchau.